E olha, eu tô aqui com essas maravilhosas aqui ao lado, né? Diana, do meu lado direito, empresária e proprietária da Bem e Verde, né? E estamos aqui com a nutricionista Thalita Laiane, que por sinal é muito linda. Eu disse até pra ela de mulher, que corpo, realmente você tinha que ser nutricionista. Que corpo maravilhoso. Ela é nutricionista da Jardane. Me diga uma coisa, Jardane tá se comportando direitinho, tá tudo ok? Sim, sim, tá sim. Pois é, porque eu vou te dizer, ela tá mesmo no shape, né? Tá indo pra academia e é isso. A mulher quando ela realmente, é um dos motivos, quando a gente quer dar a volta por cima. Já dizia aquela música da Solange, né? Que ficou solteira, malhei, malhei, botei o silicone e pronto. Tudo deu certo. E é isso, você tem que cuidar da autoestima. Até o final de semana, né, Jardane? É. E aí a gente vai falar pra vocês das combinações de produtos naturais, que são uma maneira, é claro, eficaz de potencializar os benefícios para a saúde e bem-estar. É importante lembrar que apesar dos benefícios, o consumo deve ser feito com moderação e preferencialmente orientado por um profissional da saúde, né? E aí a gente convidou justamente as meninas pra estarem falando aqui com a gente sobre esse assunto, porque é a pergunta que não quer calar, né? Muita gente, ah, a dieta, eu vou passar fome se eu fizer a dieta. Acabou, isso não existe mais, né? Tô mentindo? Bom, bora lá. Na realidade, quando a gente começa, eu falo de processo, né? Quando a gente começa o processo de emagrecimento, no início, né? Nos três, sete primeiros dias, a pessoa sente fome. Por quê? Porque ela vem de uma mudança de alimentação. Antes ela tava um pouco desregrada. E aí com essa mudança, ela sente um pouco. Mas depois o corpo, ele revitaliza. Se acostuma. Isso, se acostuma e você já vai ficando saciada. Porque o nosso estômago também vai se adaptando. Então a pessoa já consegue já manter, né? Aquele nível de saciedade já tranquilo. Então é isso que acontece. E quando a gente vai para o profissional da saúde, como destacamos aí, seja nutricionista, nutrólogo, tudo bem? Aquela questão da conscientização de um cardápio, onde a gente vai seguir. Pra desde o momento que a gente acorda até o momento de dormir, isso tudo é pensado na qualidade até do sono. E aí, Diana, a gente vem com a Bem e Verde, que traz pra gente os oleaginosos, as castanhas, os produtinhos como a gente tem aqui, que você vai me falar, desses dois produtos que vieram pra arrasar. Até ozempique natural. E que são prescritos pelo profissional da saúde pra promover essa junção e um bem-estar mesmo. Com certeza, Amanda, que é isso mesmo. E como ela falou, assim, quando você estava no processo pra entrar, pra processo de emagrecimento, uma das alternativas muito boas é você usar a farinha da felicidade, porque ela vai dar essa saciedade, sabe? São cinco elementos aqui dentro, que você vai encontrar a fibra da maçã, a de aveia, farinha de abrigo, farinha de banana verde e gengelim. Então essa mistura vai proporcionar saciedade, regular o intestino, ajudar, por ser o gengelim preto, vai até ajudar na anemia. Então a nutricionista até pode falar melhor. Então, me fala, a farinha da felicidade. Farinha da felicidade. Tudo que a gente quer é felicidade. E aí... A gente libera dopamina, entendeu? É dopamina, exatamente. Então me conta, ela já disse aqui dos ingredientes que estão compondo essa farinha. E eu te pergunto, como eu vou utilizar essa farinha no meu dia a dia, pra que ela realmente me traga felicidade, né? E resultados. Pronto. A farinha da felicidade realmente, né? Como a Diana disse, é da felicidade mesmo. A composição dela é maravilhosa. E, às vezes, meus pacientes ficam assim, ah, eu não vou utilizar a farinha tal, porque é amarga. Ela não tem sabor nenhum. Todos os dias, duas colheres de sopa, no suco, na vitamina, no iogurte. E você utilizar, perfeito. Todos os dias, duas colheres de sopa dela. Olha aí. Tá ótimo. Pronto. E aí, aqui é um dos inúmeros produtos que você encontra, de A a Z, lá na Bem e Verde, né? É, que fica no endereço que você vai ver agora no vídeo, que a gente vai deixar disponível. E você também pode fazer o seu pedido. A gente tem uma equipe pronta pra te atender. E aí, eu já pergunto aqui sobre esse outro produto, que é o Psyllium, né? Que também eu posso comprar a quantidade desejada. Ou já temos dois sachês prontos pra facilitar a vida do cliente. Com certeza. Esse daqui é o queridinho. A farinha da felicidade. Você pode, Mônica, acrescentar ele na tua farinha da felicidade. Utilizar essa farinha da felicidade como pré-treino pela manhã, colocar sua creatina. Tem uma variedade. Você pode colocar fruta e triturar, e tomar. Fica uma delícia. E às vezes você pensa assim, ah, eu vou sentir o sabor diferenciado. Não, nem sente. E o seu organismo agradece. Me fala da importância também do Psyllium. É Psyllium mesmo, né? É Psyllium. Isso. O Psyllium, ele é uma fibra que ele trabalha principalmente a constipação crônica, né? O paciente que tem constipação crônica, ele ajuda muito. Também os pacientes que querem, a gente quer diminuir o índice glicêmico, né? Do paciente. Então, ajuda demais. O povo fala muito da Ozempic, que o Psyllium, né? Tá aí o bambambanzinho, né? Em relação à questão da Ozempic. Mas é porque ele faz, ele ajuda nesse processo da perca de peso, dando mais saciedade e também ajudando o paciente que tem diabetes a reduzir essa taxa, né? Melhorar essa taxa. De açúcar no sangue, né? Gente, muito bacana. Agora, a gente vai falar aqui, por exemplo, uma coisa que é muito importante que todo mundo tá fazendo, é claro, as suas consultas pra ver com o endócrino que vai receitar ali os exames de rotina, né? Não só a gente se preocupar, tem que ver como é que tá meu coração, mas tem que ver também a questão dos exames. Aí fez ali os seus exames, aí faltou ali, como já aconteceu comigo, eu falo por conhecimento de causa, né? Aí deu ali falta de vitamina D, muitas vezes já vem, né? Falta de vitamina B12 e algumas outras vitaminas. Às vezes aparece ali uma gordurazinha no fígado que é chamada de esteatose hepática e aí tem que ter essa conscientização pra você cuidar. E não adianta, caminha junto. Você, atividade física, a orientação nutricional, né? Como também a bem-vente. A orientação, justamente. É tudo um conjunto, né? Eu sempre falo com meus pacientes quando eu vou fazer a consulta com eles, primeira coisa que eu pergunto, como é que tá as suas taxas? Você fez a taxa esse ano? Como é que está? Tem hereditariedade que também é outro fator que a gente tem que se preocupar pra gente poder trabalhar em cima, né? Do objetivo do paciente. Não só, de fato, a questão de perca de peso, né? Porque sempre eu falo é saúde em primeiro lugar. E o restante vem acompanhando, né? A autoestima, enfim, a parte estética, tudo vem acompanhando junto. Não, eu digo porque eu fiz exames duas vezes esse ano já, né? E tava dando a falta da vitamina B12 e aí eu inseri as cápsulas naturais e deu super certo porque eu vou treinar bem verde e até o ferro veio um pouquinho baixo. E eu senti no sonolência e eu digo será que eu tô grávida de novo? Porque grávida eu senti sono ou não, sono danada. Mas não era, era realmente a questão das faltas da vitamina. Às vezes você tá sentindo uma dor ou alguma sonolência ou indisposição e pensa que é só tipo ah, eu tô cansada, eu tô estressada. E não é. Tem que ver os detalhes, né? Isso, justamente. E aí vamos falar agora também das opções que a gente tem lá você falou em pré-treino a gente tem o pós-treino também, né? Tem um freezer que você tem inclusive com uns sucos e uns chás me conta pode até colocar imagens da loja pra quem tá em casa vai conferir nas dicas que a gente já exibiu aqui, né? Porque a gente tem desde Castanha do Pará até esse freezer que eu tô dizendo pra vocês que tem lanchinhos assim que vão facilitar a vida da gente, né? Isso, os freezer e o suco que a gente trabalha é o suco da Rio Grande, né? A gente faz lá A Poupa Rio Grande, né? Um abraço pra nossa maravilhosa que tá lá assistindo a gente Com certeza E toda a família é Poupa Rio Grande Isso, então a gente tem lá o suco da Rio Grande e faz os mix de chás misturinhas de chás você pode pegar pra quem tá assim querer, precisando dormir relaxar uma boa noite dormida Melatonina Ou melatonina ou você pode usar camomila com mulugu Gente, você dorme muito bem assim porque pra tu ter disposição você precisa ter uma noite bem dormida Você precisa se alimentar bem não muito e sim bem Olha, a Jardiane já toda glow Você inaugurou inclusive recentemente uma loja vamos falar dessa nova loja Isso, lá no Parque Piauí Olha, a garota propaganda arrasou Jardiane Isso, trabalha em equipe lá da Antena 10 É o momento de bênção, né? Isso, a gente fazendo uma oração, né? Um arraso E também Nossa nutricionista Nutricionista Olha que bacana Outra coisa existe muito esse negócio de que quando você passou dos 30, doutora disse que a testosterona já dá uma baixazinha Aí às vezes a pessoa pensa assim preciso de uma reposição mas eu acho que vou tomar logo aquele comprimido que vai acabar com a minha falta, né? Vocês sabem o que eu tô dizendo E aí o que acontece? Às vezes faz é se envenenar porque assim toma uma medicação que vai ter uma reação diversa acontece até de infelizmente ir a falecimento, né? E aí a gente não pode começar por aí indo pra solução mais prática Justamente é o que eu sempre falo a gente tem que fazer o básico bem feito o que é o básico bem feito? Você manter sua alimentação e você fazer atividade física Eu sempre falo a alimentação é 70% do processo a atividade física é 30% Você alinhando os dois pronto A gente consegue ter uma vida tranquila saúde equilibrada energia estresse diminui porque o estresse às vezes também causa problema mas a gente consegue diminuir A gente fala muito que a atividade física ajuda muito nessa parte também Então a gente fazendo o básico bem feito dá tudo certo Ó, a gente viu nesse momento no saquinho colocando agora há pouco antes dessa imagem apareceu uma imagem de uma semente de abóbora O meu pai tava com problema de próstata e o médico incentivou ele a consumir e hoje lá em casa não falta porque a semente de abóbora você fala assim eu vou comer semente mas gente, quando ela você comprar ela na bem-verde ela já vem pré-preparada e vai e coloca ali passou no azeite menina, ficou uma delícia e você nem percebe, né? Você pode até triturar todas as sementes e fazer uma farinha e você utilizar por cima da refeição todos os dias sem problema nenhum A gente trouxe um chá pra cá inclusive o povo tava só rindo um dia que eu mostrei o chá que é o picão preto o chá do picão preto me conta porque eu falando e aí, Mônica? vamos falar dos benefícios do picão preto, né? olha aí quem chegou a consumidora do picão preto né, querida? a Merilândia pode entrar pode entrar, viu? literalmente e aí me conta os benefícios do chá a gente tem o picão preto qual foi aquele outro que a gente mostrou que até o menino mostra no programa à noite? tem o... o Arnaldo ele é o chá da vida chá da vida também, né? o chá da vida, picão preto tem outro que é muito procurado o Valeriana o Valeriana Valeriana pra quem tem problema nos rins a gente falou a redução também do açúcar no sangue, né? e é um número chá eu gosto muito de trabalhar com chás adoro adoro a Lulipajardiana e às vezes você pensa que chá é ruim não se você quiser tem que ter um hábito tem que ter um hábito é como o vinho, né? o vinho seco mesmo a pessoa chegar no seco levar mais primeiro pro doce até chegar no seco que é realmente o sabor real do vinho olha esse aí de capim-limão que a gente sabe que é tradicional que vai reduzir o inchaço, né? doutora? isso justamente os chás na forma geral eles são diuréticos, né? e aí vão fazendo depois cada um a sua função, né? a questão do sono da perca de peso e aí outros trabalhos também, né? dentro do nosso corpo mas chá é fundamental tem que estar se tomando todos os dias o chá azul olha aí outra pode repetir esse vídeo aí pra mim? ó esse vídeo então muita fome o intestino preso farinha de banana verde se o caso for libido baixo que a gente comentou agora há pouco maca peruana que pro homem tem aquela terralis alguma coisa assim um nome terralis tribo terrestre tribo terrestre você pode misturar os dois também tribo terrestre e além de tudo negação que ela sentar de incêndio de incêndio esses tribo você vai sair destruindo o mundo, né? mas eu vou dar uma disposição pode treinar pode treinar pode treinar então tá aí as minas tem essa receitinha que isso daí não é um milagre não é uma mágica são produtos naturais e a gente tem comprovação e é isso a gente quer encerrar o nosso quadro da Bem Verde de hoje vamos pro rápido intervalo com a dica da Bem Verde mas desde já quero agradecer a doutora Thalita vamos falar das suas redes sociais é arroba nutre Thalita Laiane meu instagram fiquem à vontade pra seguir tá aí o instagram da doutora e também agradecer você o instagram dela é o da Bem Verde né? ela que é uma ciclista nata adoro, né? não é à toa que tá com essa pele maravilhosa e muita disposição parabéns pelo seu trabalho volte sempre e vamos trazendo sempre dicas especiais com a Bem Verde produtos naturais no próximo bloco tem mais pra você até já na dica de hoje Bem Verde produtos naturais nós vamos falar sobre os encapsulados que vem em forma de que? suplementação pra reposição das vitaminas no seu organismo temos disponível também essa gôndola completa então assim gente produtos constroem saúde leve pra casa chegou aqui a nossa consultora de venda já está te esperando pra mostrar pra você porque às vezes o médico passou pra você olha você vai ter que ingerir o óleo de alho cru a gente tem aqui com alto teor de alicina então são duas cápsulas ao dia e inúmeros benefícios tá? para a sua saúde olha você vai precisar aí repor a sua vitamina B12 mas tem que ser sublingual a gente tem esse produtinho mágico aqui que ele vem aqui como forma de suplemento alimentar em gotas tem o sabor de frutas negras é uma delícia e você colocou aqui embaixo da língua e pronto já está repondo a sua vitamina B12 de repente o médico falou olha você está precisando já aqui de acordo com os resultados dos seus exames aumentar aí a ômega 3 os níveis aí de ômega 3 então a gente tem aqui ômega 3 tanto nessa opção com DHA e EPA nessa quantidade porque a gente sabe que o nutricionista foca ou hidroquinologista no caso específico como a gente tem também esse aqui para as mulheres olha só óleo de prímula de linhaça óleo de borragem e vitamina E toda uma suplementação em cápsulas que você vai estar ingerindo do seu dia a dia são cápsulas naturais assim como o óleo de cárter mas a gente tem a biotina opção para a unha para repor também vitaminas colágeno tipo 2 ideal para a pele já prevenindo o envelhecimento precoce a gente tem óleo de semente de abóbora e por aí vai tudo que você imaginar você vai encontrar por aqui então vale a pena dar uma passada e ter uma vida mais saudável com a bem verde produtos naturais e aí Obrigado.